Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo aí ao canal, aqui é o André que tá falando, sou de Congonhas, rapaziada, então vou iniciar esse vídeo aí, já deixe seu like, se inscreva, comenta o que vocês acharam do vídeo, comenta o que vocês gostariam de ver, então vamos somar o vídeo aí, rapaziada. Rapaziada, hoje eu vou mostrar um pouquinho do... Cadê? Ah, ele é o patrão, tá, rapaziada, filhotinho de pastor alemão, tá, completou três meses de idade, então hoje eu vou fazer uma brincadeira de caça, tá, vou mostrar vocês aqui. E treinamento de caça, qual a função? Pra gente estimular o cão, apesar que essa raça já é bem estimulada, já de natureza, certo, pra morder, certo, vamos supor que quer treinar ele pra guarda patrimonial, essas raças pastoras alemão, então são ótimos e aprende bem, tá, rapaziada, eles gostam muito de morder, então a gente vamos canalizar a ideia dos objetos, olha lá, ele já pegou um pedacinho de cano, certo, ele não tritura esse cano não, porque ele ainda não pega pra morder com força, né, mas enfim, eu vou fazer um treino de caça, usando um pedacinho de cano e vou usar uma corda, vou mostrar pra vocês aqui, outro objeto chamativo, tá certo, um pedaço de pau e vou amarrar esse pau com essa corda aqui e vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, certo? Vai ser tudo na base de brincadeira, tá bom, gente? pra o doguinho evoluir, pro doguinho estimular, ainda a gente canalizar melhor a mordida dele nos pontos que a gente desejar, certo, então o cão chegar numa fase jovem, a gente já sabe aonde que ele já vai morder. Kira, pode ficar, Kira tá no canil ali, rapaziada, vou mostrar pra vocês, a Kira tá no canil, o Bandido tá no outro canil ali, o Bruce também tá no outro canil ali, tá, gente? Então, acontece, deixei eles cada canil pra mim facilitar o treino e focar mais no objetivo, certo, ou seja, pra gente ter uma conclusão melhor e satisfatória, né, no vídeo. Então, vamos que vamos, vou instalar a câmera aqui e posicionar ela no tripézinho aqui, vamos que vamos. Pronto, rapaziada, posicionei a câmera aqui, eu tive que prender, ele queria muito dar a câmera. Pronto, rapaziada, posicionei a câmera aqui, eu tive que prender e se tiverem na parte que ele claims que ele já tinha uma vez que ele já tinha uma vez que ele conheceu. Pronto, rapaziada, se tiverem. Pronto, rapaziada. Pronto, rapaziada. Pronto, rapaziada. Tá vendo, gente? Isso é mania de filhote bagunceiro, tá vendo? A gente canaliza a ideia da brincadeira, certo? E deixa eles brincarem, tá vendo? Nada de exagero, certo? Só na base da brincadeira, do nível deles, certo, gente? Eles vão evoluir de nível quando chegar à fase adulta, tá? Então aqui é brincadeira. Ah, já levou pra lá. Olha aí que legal, tá vendo? O doguinho já brinca, você cabine de guerra, você deixa ele brincar, tá vendo? Você vai lançando os comandos pra ele. Olha lá, os doguinho aqui fica tudo doido, os mais velhos, certo? Os mais velhos aí já vem cá. Viu, quietinho. Vem cá. Pega, 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 pega. Bom garoto, tá vendo, gente? Pequenininho. Quando vai chegar na fase maior, ele já vai entender o comando, tá vendo? Então mais fácil serão o cachorro de filhotinho, certo? Você já vai criando os hábitos já de jovem, certo? Olha lá, pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Isso, garoto. Deixa ele pegar, tá, gente? Muito importante. Deixa ele pegar, certo? Ensina eles a pegar, olha lá. Perdeu a isca, quer dizer, perdeu a presa, sai correndo a presa, ó. E deixa ele correr atrás da presa. Pega, garoto, pega. Pega, garoto, pega, garoto. Pega, garoto. Isso, garoto. Não, bom garoto. Opa, vem pra cá. Vem pra cá. Olha aí, gente, espontando já de filhotinho, olha que louco. Vem pra cá. Vem. Ó, ó. Isso, garoto. Força. Força, deixa ele ganhar. Força. Vem pra cá. Isso, garoto. Isso. Só, tá vendo? Aí, vai motivando o cão também. Ó, vamos soltar pra aliviar pra ele. Perdeu. Ó, aliviei pra ele, ó. Ó. Ó, puxei. Vou puxar ele aqui pra cá. Aí, perdeu. Perdeu a presa. Deixa ele correr. Pega, garoto. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Isso, garoto. A função muito importante, gente. O pega tem... A palavra tem que funcionar, certo? Você mandou ele pegar, aí tem que pegar, aí você tem que deixar ele pegar. Se vocês não fizeram, não deixar o cachorro pegar, ele nunca vai entender o seu comando, certo? Então, aí tem que ganhar, aí tem que se divertir. Lembrando que o seu cão tá se divertindo e você tá vindo aí desenvolver. Certo? Olha aí que legal, ó. Certo? Olha aí, ó. No próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser com a Kira. Você vai ver a evolução da Kira, uma cadela adulta. Certo? Quando eu mandar pegar, vai pegar. Entendeu? Então, sem precisar de usar cabo de guerra com ela. Vem cá, garoto. Isso, garoto. Vem cá. Vem cá. Eu vou... Eu vou usar o comando de soltar. Stop. Stop. Aí, ó. Viu? Então, sem ingressão, sem xingamento, só na base da brincadeira, que é muito importante, que é filhote. Certo? Deixa ele pegar, ó. Aí, ó. Deixa ele caçar. Bom garoto. Bom garoto. Certo? Aí, já vai usando o comando bom garoto, comemorando. Vai, garoto. Força, força, força. Vou usar o comando pra soltar. Stop. Stop. Nem fiz força. Muito bem. Opa, espera. Pega. Pega. Pega, garoto. Pega. Tá vendo, rapaziada? Olha aqui, top. Doguinho vai correndo, vai brincando. Vai gastando sua energia. Pega, 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 pega. Isso, garoto. Tira, fica. Bom garoto. Bom garoto. Força, garoto. Força. Força, garoto. Força. Força, garoto. Deixa o cachorro fazer a força dele, tá? Não usa só a força contra a dele, porque é lógico que a gente vai ganhar, não quem é filhote. Então, você disputa com a força igual a dele, tá, gente? Então, você não vai usar a sua força. Isso é lógico, né, gente? O jogatinho não tem muita mais força que a gente, né? Vem cá. Agora vou dar o comando. Stop. 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 Isso, garoto. Bom garoto, vamos pegar, vamos pegar. Vem, 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 vem. Isso. Ó, olé. Pega, pega. Isso, garoto. Bom garoto, gente. Que garoto esperto, tá? Vem cá, garoto. Isso, garoto. Você lembra, gente? Exercício de treino de caça, tá, gente? Quando ficar maiores, o cão fica mais esperto, tá? Então, faz isso sempre, semanalmente, que o cão vai melhorar os seus comandos. Chegar numa fase de seis meses, o cachorro tá mais esperto. Chegou um ano, o cachorro tá violento. Chegou dois anos, já entra no treinamento com o adestrador profissional, o doc fica zica, tá? O doc fica top. Fica muito bom o doc. Então, o adestramento de guarda patrimonial exige um trabalho extra, tá, gente? Aqui é só brincadeira, tá? Então, aqui você já começa a estimular alguns comandos, certo? Mandando pegar e mandando soltar, tá vendo? Ó, vou lá. Vou usar o comando simples. Stop. Stop. Olha, viu? Aê, garoto. Vamos pegar. Pega, garoto. Pega. Espera. Espera. Pega. 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 Isso, garoto. Esse é meu garoto. Vocês entenderam, gente? Ó. Ó, aqui nessa brincadeira eu já usei três comandos, certo? O pega, o stop e o espera, né? Então, eu posso usar o fica. Entendeu? Tá bom? Ó, ele soltou aqui. Isso, garoto. Ó, stop. 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 Espera. Espera. Patrão. Pega. 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 Pega, garoto. Pega, garoto. Pega. Pega, garoto. Vai, garoto. Pega, garoto. Isso, garoto. Aqui ele já pulou o canil, né? Vocês podem ver que ele já pulou o canil ansioso, certo? Kira, senta aí. Kira. Fica quietinho. Ah, tá querendo, certo? Participar da brincadeira. Muito bom, garoto. Isso, garoto. Isso é o nosso futuro caçador. Isso. Gente, pode ver aqui, tá? Pra vocês verem o pastor alemão de diferença, olha. Pão segura, tá vendo? Pão disputa. Então, isso é o diferenciado do pastor alemão. Tá vendo? Olha só pra vocês aí que legal. Olha que gostoso. Isso é até bom demais. Só que quer destruir a cordinha, porque essa cordinha é fraca. Aí, ó. Bom garoto. Se ele mastigar ela em poucos segundos ali, ela corta. Certo? É uma cordinha bem forte, mas a mandíbula dele tá bem afiada. Então, ela é fácil de cortar. Ó. Stop. Bom garoto. Fica. 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 Pega. 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 Isso, garoto. Isso, garoto. Isso, garoto. Olha que gostoso, gente. É bom demais, né? Ver o doguinho evoluindo, olha. Só uma brincadeira, gente. Você já viu que o doguinho já evolui, já foca no brinquedo, tá vendo? Nossa, garoto. Ele é de olho nos outros, tá vendo? Pra ver que ele é de olho. Mas ele não vai largar. Se ele largar, ele vai perder. Certa lá. Perdeu. Pega. 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 Isso. Isso, garoto. Isso. Isso, garoto. Eu tô usando só um pedacinho de pau, tá, gente? Existem uns outros tecidos mais... Mais legal de... De brincar. De fazer uma evolução melhor ainda. Esse pedacinho de touca aqui. Esse é até um pouquinho macio. Mas não é o ideal, certo? Mas eu tô usando ele aqui pra facilitar aqui o ensinamento e a agilidade. Agora, como é que ele tá querendo disputar? Solta, garoto. Solta, garoto. Isso também é uma boa opção, tá, gente? Pro cachorro morder. O pastor é bom. Ele tem muita necessidade de mordida. Então, já vem isso na genética do cachorro. Então, lembrando. Se vocês fazerem esse tipo de brincadeira, o cachorro já não vai morder. Seu pé, ele não vai morder só a mão. Então, você vai dar alguma coisa certa pra ele morder, certo? Se você fazer uma evolução certa, o cachorro fica zica, entendeu? Se você não fazer uma evolução certa, o cachorro fica bobo, tá bom? Não importa a raça, tá, gente? Mas, fazer um bom treinamento, o cachorro fica zica, certo? É, ó. Começando, gente, filhotinho. Como é que eu dou a conta de disputa? Eu vou pedir pra soltar. Badido, ó. Esse aqui é o patrão, gente. Badido aqui, ó. Patrão, stop. Stop. Fica. 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 Olha ele focado, gente. Olha ele focado. Fica, patrão. Ó. Foco. Isso. Patrão. Stop. Patrão. Pira. Fica. Patrão. Espera. Fica. Faz uma fotinha sua. Fica. Patrão. Pega. 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 Tá vendo, gente? Olha ele que gostou. Solta o link de caça. Fica. Olha. Olha lá. Pulando. Tá vendo? Lá vai, ó. Ó o bandido bacalhando. Queira, volta. Queira, volta. Volta, queira. Isso, garoto. Fica, queira. Sossega. Sossega. Ela tá querendo ultrapassar pro outro lado, que ela tá bem ansiosa. Tá vendo? Então, rapaziada, esse é o treino, certo? De caça. Patrão. Vem, patrão. Vem. Pega, garoto. Pega, garoto. Pega, garoto. Patrão. Vem, garoto. Vem. Vamos ver. Vem, garoto. Vem. Vem, patrão. Pega, garoto. Patrão. Pega. Pega, garoto. Vamos ver. Vai, vem. Pega, patrão. Pega, patrão. Pega, patrão. Pega, pega. Isso, garoto. Que bom, garoto. Deixa ele pegar, certo? Não fica dando olhão no cachorro, não. Porque é muito importante. O cachorro pega, certo? Para que ele possa evoluir o comando pega, tá? Se você evoluir fazendo olézinho no cachorro, isso não é legal, não. Quando for pegar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que vai invadir a sua casa, automática pra gente, essa pessoa não vai conseguir dar olhão no seu cachorro, não, certo? Não vai conseguir. O cachorro é muito mais ácido. Então, quanto melhor o treino, quanto mais preciso for o treino, melhor o cachorro fica, certo? Lembrando, com o adestador profissional, o cachorro vai evoluir bem mais, tá, gente? Eu sou um cara apaixonado por dogs. Não sou profissional, mas algumas dicas eu posso dar pra vocês que funcionam, certo, rapaziada? Olha, o dogão disputando comigo. Vem cá, garoto. Vem cá. Força. 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 Três meios de idade, olha só, gente, que disputa. Stop. 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 Três meios de idade, olha só, gente, que foco. Patrão. Fica. Três meios de idade, olha como é que evolui. Vão, garoto, vão, garoto, olha aí. Pega, não, não facilitar pra ir, não, facilitar pra ir, não. Muito fácil também, não tem graça, não. Ó, stop, stop, muito bem. Vai, pega. Pega, três meios de idade, olha só o tanto de coisa que a gente já aprendeu, gente. É muita coisa, certo? Pra um pastor alemão, filhão de três meios de idade, viu? Ah, pega, garoto, isso, garoto, pega. Pega. Pegou pela gordinha. Isso, garoto. Esse é o meu garoto. Esse é o meu garoto. Então, rapaziada, próximo vídeo eu vou fazer com arqueira, certo? Então, fica ligado aí no próximo vídeo. E eu vou lançar. E vai ser com arqueira, você já vê a evolução de um pastor alemão com meus treinos, certo? Porque apesar que os treinos meus não são diários, não são, assim, aquele treino extremamente focado, certo? Porque tem que se dar muita atenção, igual o antecededor profissional. O antecededor profissional, ele é muito focado nos treinos, ele é muito focado na evolução. Mas, com os meus treinos, dá pra ver que o pastor alemão é zique, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. E depois eu vou mostrar do Hot Vines, certo? Com os meus treinos também. Evoluiu muito, tá, gente? Então, vamos que vamos. Vou encerrando esse aqui. Se vocês tenham gostado, compartilhe, comente, se inscreva. E vamos que vamos, galera. Valeu. Esse é o patrão.